De tudo um pouco, olha só, hoje nós estamos aqui com o grande Ralf Ansalone do basquete e ele é grande mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho 1,91m de altura e o Ralf tem 2,11m, isso mesmo, 2,11m. Ralfon, é um prazer estar aqui com você, irmão. Tudo certo? Sim, graças a Deus tudo tranquilo, o prazer é todo meu. Valeu, olha só, hoje vai ser uma oportunidade pra gente contar pra galera de casa um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vida no basquete, combinado? Conta aí pra galera de casa, Ralf, como começou a sua trajetória no basquete? Eu comecei aqui em Belo Horizonte mesmo, no esporte clube ginástica, comecei com 15 anos, joguei durante 3 anos lá na categoria de base. Aos 18 eu fui pra Uberlândia e de lá eu segui minha vida profissional, tenho 10 anos aí na vida profissional de basquete. Como é, Ralf, você viajar aí por vários estados do Brasil, fazer o que você mais ama, que é, que é estar em quadra, que é estar vestindo a camisa de vários times, como é isso pra você? Ah, é muito bom, eu comecei sem esperar, comecei a jogar basquete sem esperar e hoje eu consegui adaptar no basquete, foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, eu consigo jogar basquete profissionalmente, jogando aqui em Belo Horizonte, jogando fora do país, viajando pra vários lugares do mundo, conhecendo o mundo afora. E tá sendo uma experiência extraordinária, sensacional pra mim. A gente sabe que, infelizmente, Ralf, o esporte brasileiro tem muito pouco investimento. Como é isso hoje, com a crise que a gente tem vivido, como é viver do esporte no meio dessa crise econômica hoje no Brasil? A gente tenta adaptar ao máximo possível, né, quando a crise afeta, não afeta uma ou outra pessoa, afeta todos. Então, a gente tenta adaptar ao máximo pra poder continuar jogando sem que isso afete tanto, mas, querendo ou não, acaba afetando um pouquinho a gente também. É verdade, mas a gente sabe que acima de crise, acima de todas as coisas, Deus tá acima de tudo. E como é pra você a sua relação com Deus? O que o Champions representou pra você aí na sua trajetória com Deus? É, eu confio muito, acredito muito em Deus. Eu conheci o Champions através da minha amiga Emanuele, amiga nossa, de vocês também. E ela me apresentou, foi num momento tão difícil da minha vida, que foi numa perda do irmão. Mas hoje, hoje tá bem tranquilo, então tenho muito a agradecer a Deus sobre isso. A gente sabe que a última temporada que você teve aqui no Brasil foi no Minas Cines Clube. E agora o Ralf tá jogando na Bolívia, não é isso, Ralf? Como tá sendo a sua primeira experiência internacional? Ah, muito boa, tá sendo sensacional. É, uma experiência de vida muito boa, aprender a falar outra língua, outro tipo de cultura, de vida. Está sendo muito bom pra mim, pra minha vida, pra minha família também. Está sendo muito bom. O atleta, ele vive de desafio, não é, Ralf? Eu acho que você tá jogando fora, uma experiência nova, é um grande desafio. Mas quais são os seus sonhos, os seus desafios daqui pra frente? É, eu pretendo continuar lá, eu vou voltar pra lá. Pretendo continuar. Sempre dando o meu melhor lá e buscando meus objetivos. O objetivo é chegar na seleção brasileira um dia, disputar uma Olimpíada, jogar um campeonato mundial. Espero que seja realizado esse sonho meu e essa vontade. Show de bola. E agora eu quero que você fale pro pessoal de casa o que o Champions, ele representa pra você hoje. Como é ter o grupo todas as segundas-feiras, como é pra você? Nossa, é muito bom. É, quando eu estava aqui no Brasil, sempre que estava tendo oportunidade, ia lá. Porque eu gosto muito de estar reunido com as pessoas lá, ouvindo a palavra de Deus, que lá eles não falam de religião, falam de Deus. E é o que eu acredito e confio sempre. Então é um momento de, uma oportunidade única de estar todas as segundas-feiras lá, pra poder ser representado. Bom demais, Ralfeira. Ralfe, agora eu quero que você deixe aí um recado pra todo mundo que está em casa, talvez quem está começando a jogar basquete, começando na vida como atleta. Um recado pra ninguém desistir, pra todo mundo ir em frente. O que você pode falar pra galera aí? É, é o que eu sempre falo pra primos, amigos, conhecidos, pras pessoas que estão próximas a mim, pra nunca desacreditar do sonho. Quanto mais a gente acredita, mais Deus está com a gente e a gente tem que continuar acreditando sempre pra gente poder alcançar os nossos objetivos na vida. Não só na vida profissional, como na vida pessoal também. É isso aí, a gente conheceu um pouquinho hoje do grande Ralfe de 2,11 metros. É isso aí galera, 2,11 metros. Ralfe, muito obrigado pela oportunidade de poder contar pro pessoal de casa um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história. Eu já te conheço tem um tempo, pela vida da Manu, pela nossa amizade. Você é muito especial pra nós, pro Champions. E aonde quer que você esteja, que você possa ser luz e levar o brilho de Jesus pra todo mundo. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Pedrão. Valeu pela força. Valeu pessoal, é isso. E tamo junto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho